Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindos ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje eu vou falar sobre um tema muito preocupante para as mulheres quando acontece que é o corrimento com sangue e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos o que é, quando que isso acontece, quais as causas e tratamento e se você já teve esse tipo de sintoma ou conhece alguém que tenha, esse vídeo é pra você Antes de começarmos o vídeo, não esqueçam de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana Meninas, você já passou por aquela situação? Você está com um corrimento e de repente sangra ou você tem uma relação e sangra? Muito ruim, certo? Primeiro, eu sempre deixo reforçado e relembro que toda mulher tem um corrimento normal Eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição para vocês verem um vídeo meu sobre o corrimento normal O corrimento com sangue, ele pode indicar muitas vezes, meninas, algum desequilíbrio na flora vaginal da mulher Pode estar associado com um sangramento fora do período menstrual, presença de coágulos Ou até mesmo ele estar misturado ali com o corrimento vaginal normal e ter uma característica, uma tonalidade mais amarronzada Então, esses são alguns pontos que o corrimento com sangue pode estar presente Doutor, eu estava com candidíase e coçava muito, muito, muito De repente, um belo dia, depois que eu tive relação, eu não tratei direito, começou a sangrar E aí? Isso pode acontecer sim, meninas Não é só o corrimento de candidíase Corrimentos patológicos de maneira geral Então, doença, seja uma tricomoníase, uma candidíase, uma vaginose Ou uma vaginose citolítica Pode sim inflamar, na verdade, sempre inflama o colo do útero E à medida que você não trata, ele fica vermelho, vermelho, vermelho Qualquer tipo de atrito, pode ser durante a relação ou não, pode ser fora Ele pode acabar tendo um sangramento bem desconfortável Apesar de ser pouca quantidade, algumas vezes um pouquinho mais Isso incomoda muito Então, todo corrimento sim, apesar de não ser tão comum Pode causar, se não tratado de forma adequada, sangramento E agora vamos entender quais as causas que uma mulher pode ter Um sangramento ali, misturado com seu corrimento, um sangue que atrapalhe Principal, algum tipo de infecção e lesão Então, corrimento não tratado, seja uma candidíase, uma vaginose, tricomoníase Qualquer tipo de corrimento ao longo do tempo, cronicamente, pode lesar o colo E com isso fazer um sangramento Então, você já tem um corrimento, tipo uma candida, para se preocupar Misturado ainda com o sangue Pior ainda, certo meninas? Lesões, então se você não tem teu preventivo em dia Ali, então lesões do HPV Podem sim fazer sangramento E infecções sexualmente transmissíveis As famosas ISTs Uma gonorréia, clamídia Podem sim fazer infecção e sangramento ali do colo E ter um corrimento com sangue E atrapalhar pacientes Perimenopausadas, não podemos esquecer A paciente, então, quando está prestes a entrar na menopausa Pode ter um sangramento de escape E também um pouco de corrimento com sangue Desequilíbrios da flora hormonal Então, você pode ter um desequilíbrio ali Que possa acarretar um sangramento Possível sangramento Alterações endócrino-metabólicas Principalmente tireoide, meninas E prolactina São dois hormônios que podem alterar, sim O padrão de sangramento e ovulação da mulher E também causar um corrimento com sangue Além também do uso de métodos contraceptivos Principalmente os contraceptivos hormonais Eles podem, sim, ter uma correlação com escapes E sangramento fora do período menstrual E se você estiver com corrimento Ele acaba se misturando E sendo um problema também Doutor Pedro, eu estou na menopausa faz seis anos E de repente eu tive um corrimento com sangue Está tudo bem? E a resposta é Se você já entrou na menopausa, meninas Teoricamente você não deveria mais ter Nenhum tipo de sangramento Então, se você teve um corrimento Que veio acompanhado de um sangramento É importante, sim, passar em avaliação Fazer um ultrassom para investigar Qual que é o tamanho do seu endométrio À medida que você não tem mais aporte hormonal do seu corpo O seu endométrio tem que estar fino E às vezes a necessidade de entrar com uma câmera lá dentro do útero Para avaliar como que está ali a parede Se está tudo certo, tá? Mas é importante investigar E não deixar como se nada tivesse acontecido, tá bom? E como que a gente trata esse tipo de situação? Bom, depende de cada doença E cada causa do corrimento Se for uma questão endocrinometabólica Tireoide, prolactina Você tem que tomar remédio Para regular tanto a parte endocrinológica A parte do teu TSH e da tua prolactina Se for um corrimento Vamos pensar numa vaginose bacteriana Numa candidíase Que são corrimentos que Principalmente quando o parceiro ou parceira tem relação Depois pode ter mais chance de sangramento E isso causa um desconforto na mulher O ideal é você tratar Evitar a relação nesse período Para não ter atrito ali no colo E não sangrar mais Então se fosse uma candidíase A gente pensaria numa nistatina 14 dias Uma vez à noite Um miconazol Uma medida à noite também Do creme Por 14 dias Se a gente pensar Em vaginose bacteriana Você pode usar dois tipos de creme Os dois antibióticos Ou metronidazol Ou clindamicina Então enche ali uma medida Aplica via vaginal Por sete noites Então metade do tempo da candidíase Se você pensar em uma vaginose citolítica Nesse caso tem que fazer Alcalinização da urina Então é aquele único momento Em que você pode fazer um banho decente Ou uma ducha Com bicarbonato Para equilibrar a temperatura E matar os lactobacilos Também por uma ou duas semanas Se necessário Umas duas semanas Já é o suficiente Para tratar Se pensar em tricomoníase Que aí no caso É uma IST Você tem que usar Medicação via oral Pode ser clindamicina Ou metronidazol Tá? Então Essas são as formas de tratar Alguns tipos de corrimento Se você pensar Em clamídia Conorreia Nesse caso aí Você tem que usar Umas medicações Um pouco mais fortes Porque essas bactérias Já estão um pouco acima Ali do colo Então Azitromicina Ceftriaxona Que efetivamente Erradicam Esse tipo de patologia E doença Na mulher Ah E se tiver a ver Se tem a ver Com o preventivo Se você Tem um preventivo alterado Teve sangramento É importante Que você vá No especialista Para ele Avaliar não só Com o preventivo E sim com uma câmera Ali Na região do colo E precisar Se ele precisar Cauterizar Cortar alguma coisa ali Ele já consegue fazer Que é o que a gente chama De colposcopia Esse tipo de exame Ajuda Vê E já trata A paciente Se necessário Então De maneira geral Corrimentos com sangue Podem acontecer Em todas as fases Da vida da mulher Ele é mais comum Na mulher do menacme Na fase reprodutiva O que você tem Que sempre Atentar É Se você está Com um tipo De sintoma Um corrimento com sangue Seja depois da relação Seja não tendo relação Se tem dor Não tem Você tem que Buscar um tratamento Tá Então Qualquer tipo De corrimento com sangue É importante Que você passe A avaliação Com o seu médico Ginecologista Para ele te ajudar E te tratar Tá bom Então Se ficou alguma dúvida Se ficou alguma dúvida Ou você sabe De algum outro sintoma Que você tenha tido Deixe seu comentário Aqui embaixo Eu quero saber Se você gostou Do vídeo Não esqueça De dar like No canal Se inscrever Aqui embaixo Toca o sininho Também Para receber notificações E não esquece De me seguir Nas redes sociais Arroba O Dr. Pedro Caron Um abraço a todas Tchau, tchau Tchau